Acompanho o coro da reunião, além deste deputado, o deputado-presidente Cássio Soares, hoje excepcionalmente de forma remota, os deputados Zé Guilherme, professor Clayton, também remotamente, e aqui, junto comigo, a deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, a ouvir, na condição de testemunha, o senhor Reinaldo Pazanelli Filho, Evandro Negrão de Lima Júnior, a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos investigados por essa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Hoje está convocado o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior e seu advogado, que comunicaram que o investigado está, o convidado está em viagem e não poderia comparecer. A presidência sim comunica que o convocado passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende recebimento e votação de requerimentos. Não há nenhum requerimento sobre a mesa. Indago aos deputados presentes, se querem formular algum requerimento para ser aprovado na reunião de hoje. Insisto, se algum deputado presente deseja apresentar algum requerimento nessa fase, não havendo requerimento sobre a mesa e nenhum dos presentes querendo apresentar requerimento nessa fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.